Você vai fazer a prova das ciências médicas e, literalmente, não sabe para onde correr, quais são os riscos envolvendo a prova de redação das ciências médicas? Calma, meu querido, seu pai está aqui e eu estou aqui, literalmente, para trazer para vocês quais são os riscos da redação das ciências médicas, o que você precisa realmente ficar esperto para garantir as maiores notas na sua prova. Então, fique de olho! Fala, pessoal! Bom ou não? Eu sou o professor Marcelo Batista e vou te fazer brilhar na prova de redação das ciências médicas. E hoje eu tenho algumas dicas importantes para vocês. Quero te falar quais são os riscos relacionados à redação das ciências médicas, por que ela é tão temida e quais são as questões que você precisa, literalmente, ficar de olho para brilhar na sua redação. Vamos a elas! Uma primeira questão importante para as ciências médicas é que você vai fazer uma conclusão sem proposta de intervenção. As ciências médicas não exigem do aluno proposta de intervenção. Claro, se eles pedirem para você a solução de determinado problema, você deve apresentar uma proposta de intervenção. Mas não é o mais comum da prova. O normal é que você tenha que fazer uma conclusão basicamente retomando as ideias apresentadas na sua introdução ou ao longo do seu texto, sem apresentar necessariamente uma proposta de intervenção. Então, fique tranquilo em relação a essa questão, muito importante para diferenciarmos a prova das ciências médicas da prova de redação do Enem. Você não precisa apresentar proposta de intervenção, a não ser que ela seja expressamente solicitada na sua prova. Uma segunda questão importante é que as ciências médicas colocam um número obrigatório de palavras por linha, o número máximo de palavras por linha, e eles deixam claro que você deve colocar apenas 12 palavras por linha. O que eles querem dizer quando eles falam isso? Para você não fazer aquela letra pequena demais, para você não roubar na quantidade de linhas da sua redação. Você vai pensar basicamente em fazer mais ou menos 12 palavras por linha. Claro, se você fizer em uma linha 13, numa linha 14, etc, claro que eles não vão ficar contando linha por linha. Mas você tem que ter essa quantidade aproximada de 12, exatamente para que você não seja penalizado. Se o corretor parar para contar, logicamente ele vai apenar aqueles alunos que têm muitas palavras por linha. Tente manter próximo de 12 para que você possa se garantir de fato, beleza? Uma outra questão que você tem que tomar muito cuidado é com os enunciados imensos que podem aparecer na sua prova das ciências médicas. É muito comum que eles coloquem o aluno enunciados muito longos, exatamente para que você tenha dificuldade de apreender o que está sendo de fato solicitado. Eu gosto muito de sugerir para os alunos que vocês tentem fazer um resuminho das ideias que são apresentadas sempre que você tem um enunciado muito longo. Tente transformar aquele enunciado que tem 3 a 4 linhas, tente transformá-lo resumidamente em um enunciado de apenas uma linha, sem esquecer as palavras, as expressões mais importantes. Depois de transformar esse enunciado em um enunciado menor, aí sim você começa a fazer a sua redação. Muitas vezes o enunciado muito longo tende a te confundir. E logicamente você não pode ter confusões no dia da prova para garantir que você não vai tomar tangenciamento à proposta. Uma outra questão que você precisa de ter cuidado na prova das ciências médicas é com a possível relação entre a redação e as obras dadas. As ciências médicas em algumas provas já fez relação entre as obras dadas e o tema de redação. Então você precisa ficar muito atento em relação a essa questão, porque caso eles façam alguma relação, você vai ter que demonstrar, você vai ter que se aprofundar na sua análise de obras, mostrar que você realmente leu as obras propostas. Por isso mesmo, eu deixo para vocês uma dica importante que é leia as obras propostas para a prova das ciências médicas. Porque se elas tiverem relação direta com a redação, você vai ter uma dificuldade muito grande de desenvolver o seu texto caso você não tenha lido as obras. Então mantenha a sua leitura em dia, a sua leitura sempre muito bem feita e muito organizada. Leia, assista aos estudos de obras e faça a sua prova com firmeza. Uma última questão importante é a seguinte, dê mais atenção aos repertórios voltados à área da saúde. A prova das ciências médicas traz para nós temas relacionados à área da saúde e para isso é importante que você tenha bons repertórios, bons argumentos, boas ideias relacionadas especificamente a essa área. Então lembre-se de anotar os principais repertórios para temas da área da saúde, de trazer ganchos com esses repertórios para que a sua prova fique bem feita, para que ela fique bem organizada. E te conto mais, se você gostou desse vídeo, lembre-se de clicar no joinha, inscreva-se no canal, clique no sininho para notificações. E se você quer arrebentar na redação das ciências médicas, me adicione lá no Instagram que eu tenho um curso exclusivo de português, redação e estudo de obras para ciências médicas. Me chama lá no Instagram que eu te conto absolutamente tudo sobre esse curso e bora estudar comigo. Valeu, pessoal! Um grande abraço, até a próxima e... Tchau, tchau!